Galera, no vídeo de hoje, eu e meu amigo McFly, a gente vai testar as picaretas mais malucas de todos os tempos aqui no mundo do Minecraft. Cada uma delas tem uma função especial que eu tô muito ansioso pra tá testando e descobrindo junto com vocês. Olha só, tem a picareta de TNT, a picareta de esmeralda, essa daqui é feita com blocos de comando e tem até picareta de comida, cê acredita McFly? Nossa, tô com fome, vai ser útil. Vai ser muito útil, mas ó, antes da gente começar a testar e descobrir o que cada uma dessas picaretas malucas fazem, o que o pessoal que tá assistindo esse vídeo do outro lado da telinha tem que fazer, hein? Ah, já tá feio, o pessoal tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E é isso aí, vocês escutaram o cabeçudo do McFly, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos, fechou? Então tá na hora da gente começar esses testes e, assim, eu tô em dúvida, são tantas opções diferentes de picareta que eu não sei como você tá testando, né? Vamos começar por essa aqui, ó, que é a primeira de todas e ela é feita de magma, aparentemente. Deixa eu já pegar aqui no baú, porque, meu, é uma picareta de magma, a gente não vê algo assim todos os dias, né? É, eu já percebi que ela é bem quente, viu, de café? Nossa, sim, parece feita de lava, muito, muito legal. E pra tá testando, vamos tá vindo aqui, ó, tem um pouco de pedra, então acho que é perfeito pra começar a quebrar esses blocos. É bem rápida e você tá vendo que quando a gente quebra os blocos, sai meio que fumaça. É, de tão quente que tá, se eu te falei. Nossa, ela quase que derrete os blocos e vamos ver qual a função especial dela. É só clicar com o botão direito do mouse e, ó, ela transforma qualquer bloco em magma, se a gente quiser. Ela é tão quente que transforma os blocos em magma. O que que você tá fazendo? O que que deu aí? Ai, nossa, pera, você encostou com a picareta nesses blocos? É, eu vou te queimar, eu vou te queimar. Opa, calminha, parou, parou, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Nossa, que loucura, gente, só de encostar assim no bloco, ele já esquenta. É muito, muito OP essa picareta, porque ao mesmo tempo que você pode usar pra minerar, você pode usar pra trollar os seus amigos também. Nossa, essa aqui é da hora, eu curti, gente, tá bem, curti? Eu curti bastante essa picareta de magma, né? Você tá minerando, aí seu amigo quer roubar o diamante, você vai lá e, tum, transforma o que tá embaixo dos pés dele em magma. E aí ele vai se assustar bastante, né, cara? Eita, tá quente, ó, esse bloco aqui também tá quente. Nossa, que engraçado, mas tudo bem. Beleza, vamos devolver essa picareta, porque realmente ela é perigosa pra dedéu, né, deixa eu guardar esses blocos também. E vamos testar logo de início uma das picaretas que o pessoal mais gosta. Na verdade, todos os itens que a gente já testou aqui no canal, seja espada, capacete, bota, sei lá, o pessoal sempre quer ver o que o item de TNT faz, né? Então vamos testar logo já no início a picareta de TNT, que é bem bonita, por sinal, né, McFly? Olha isso. Nossa, a TNT é a minha favorita, sempre será. É, eu sei, você ama a TNT, então vamos ver o que ela é capaz de fazer. Nossa. Ok, quando você minera, ela explode e até lança o bloco pra cima, olha isso. Curti demais, curti demais. É muito maneira, ela cria uma explosão ao redor do item. Também é uma picareta boa pra você trollar os seus amigos, né, você pode estar lá com eles e pum! Ai, 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 você coloca, sei lá, algum bloco aqui de carnão, sei lá, você vai lá com o seu amigo, dá essa picareta pra ele, quando o seu amigo for quebrar, tou, ele vai ser explodido. Será que dá pra... Eu vou fazer um... Nossa, eu fui lançado. Eu vou fazer um teste, gente, eu vou ficar em cima do bloco e ver se ela consegue me lançar pra cima, né, não sei se é possível. Ô, 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 né, não dá muito certo... Opa! Calma, ó, McFly, quebra esse bloco embaixo de mim. Não vem, é um, dois, três e foi! É. Ih, não, eu pensei que eu ia ser lançado pra cima, talvez até dê certo, mas precisa de muita prática aqui pra fazer tipo um foguete de picareta. Nossa, ó, você me deu uma ideia agora, hein, vou praticar. Aê, quase deu certo, ó, dessa vez eu fui lançado pra trás, né, mas fui, ó. Ui, vamos lá, um, dois, três... Eita, saí voando! Essa eu vou guardar com bastante carinho. É, essa eu também vou guardar com bastante carinho e cuidado porque ela é perigosa, né, gente, é muito perigosa. Vamos deixar aqui de volta no baú e partir pro próximo teste de picareta, que é essa, que se chama Weather Pick X. Traduzindo a picareta do clima. É, eu não sei o que isso tem a ver, né, mas tudo bem, vamos descobrir agora. Ela deve fazer algo... Nossa, é bem rápida. Ela é muito eficiente, olha isso, pra quebrar os blocos. Muito veloz. A função secreta dela é essa daqui. Ela vai cair um raio em cima da gente e aparece água, olha isso. Nossa, que da hora, é tipo o Thor. É tipo como se fosse o martelo do Thor, só que versão picareta, né, pessoal. Olha a gente na frente, fez uma cachoeira aqui. Sim, ela é uma picareta legal. Se você estiver minerando lá perto da camada onde tem diamante e muita lava, né, e aí você pode estar com ela na mão. Se você sem querer cair na lava, você já, lá, já faz cair um raio ali e aparecer água, né, pra você não morrer queimado pela lava, né. Então, é uma picareta interessante que pode salvar a sua vida, pessoal. Só que, tem um detalhe, o raio cai exatamente em cima de você, independente da onde o senhor clicar, né. Olha só, a gente clicou ali e o raio cai bem na nossa fuça, cara. É muito perigosa, né. Então, tem esse ponto negativo que, além de aparecer água e deixar uma bagunça o seu mapa, ela também vai fazer com que você leve um raio na cabeça, né, gente. Então, tem que tomar cuidado. Todas essas picaretas que a gente testou até agora são perigosas, hein. Não teve uma que fosse boazinha, digamos assim. Tá, vamos pra próxima, hein. Quero ver a próxima. Tá, já vou guardar aqui no baú os blocos e a picareta em si. Essa daqui é uma picareta de cookie. Opa, peraí que eu devolvi ela pro baú. Beleza, é uma picareta que vai nos ajudar a ter alimento enquanto minera. Se é que você me entende, ó. Vou explicar como funciona. A gente pode estar lá minerando. E olha como ela quebra rápido os blocos, por ser uma picareta de cookie, ela é muito rápida. É, parece uma picareta de madeira, né, a aparência, mas é bem... Nossa, é uma picareta de biscoito, mas beleza. Aí, se você tá minerando e deu vontade de comer, é só clicar com o botão direito e, olha só, aparece cookies no nosso inventário. Meu, que da hora isso aqui. Eu curti isso. Você só vai minerar e comer o dia inteiro. Sim, ó, eu tô clicando e tá aparecendo um monte de cookies. E o legal é que vai biscoitos, né, cookies pro seu amigo também que tá junto com você. Então, todo mundo que estiver perto enquanto você minera vai tá ganhando biscoito, né, gente. Olha só que legal. A gente vai clicando aqui, ó, e vai aparecendo um monte de biscoito. Ó, já tô com muito biscoito. Ó, 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 tô com metralhadora de biscoito, mas, meu, é muito legal essa picareta. É muito boa pra você não morrer de fome. Ou, sei lá, você tá lá minerando muito longe de casa. E aí, você não quer, tem que voltar, pegar comida, né, porque esqueceu, é só usar. Não, é, é pica e o bom é que é infinito, né. Ah, quer dizer, até a picareta acabar, né. É, você pode ter muitos biscoitos, né, pessoal. Vamos devolver essa daqui, porque agora é hora de testar também a picareta de esmeralda. Ela é bem bonita, por sinal. E eu não sei qual que é a função especial dela, o que que ela faz, mas eu imagino que deve ser bem veloz. Nossa, de todas que a gente testou, essa daqui é uma das mais velozes, hein, Mcfly. Olha isso, muito rápida. É, tem razão, ó. Você é louco, parece uma de diamante. Parece uma de diamante, de tão rápida que é, né. Então, eu gostei bastante. Olha isso, ela é um pouco melhor até, acho que é de diamante. E funciona muito bem, né. E a função especial dela, ela não tem função especial. Acabei de descobrir que ela não tem. Mas, é uma ideia muito interessante para os criadores do Minecraft adicionarem um dia, né. Porque, assim, a esmeralda vai ter outra utilidade, além de trocar e negociar com os algoritmos. Eles podiam adicionar espada de esmeralda, picareta de esmeralda, porque existe o minério, né, então. É, existe o minério, podia ter armadura, tudo de esmeralda, né. Armadura de esmeralda, picareta de esmeralda, espada, machado e tudo mais. Então, é por isso que tem essa picareta de esmeralda aqui para a gente testar. É uma ideia, uma sugestão aí para os criadores do Minecraft, né. Os desenvolvedores. Vamos agora para a última e mais aguardada picareta de todos os tempos. Ela é super diferente e feita de blocos de comando. Por isso que ela é toda meio hackeada, né. Vocês estão vendo? É uma picareta bem hacker aqui, porque blocos de comando nos dão a possibilidade de modificar todo o Minecraft. E o que será que ela é capaz de fazer, hein, McFly? Nossa! Eita, você viu? Eu quebrei aqui um bloco e eu ganhei velocidade, força e... Olha isso! Meu Deus, é a picareta hacker essa. É a picareta hacker. Cara, eu tô de hacker. Não só isso, parece que eu tô no criativo quebrando os blocos. Nossa, melhor do que o criativo, na verdade. Olha isso, gente. Nem no criativo assim, porque os itens estão dropando e a gente tá fazendo um estrago. E ela quebrou. A minha sumiu, McFly. Ela quebrou. A minha também! Nossa, ela é tão forte que ela destrói rápido, pessoal. Ela não dura muito tempo, mas quebra vários e vários blocos. É, McFly. Nem tudo tem um ponto positivo, né. E tem... Nossa, tem mais coisa ainda. Quando a gente... Ah! Ela é capaz de soltar raios aonde a gente quiser. Diferente daquela lá de água e tal. Essa daqui, ela joga raio mais pra frente, né. E também flechas. Eita, desculpa, eu acertei sem querer. Mas ela remessa flechas também, ó. Tô tirando flechas com a picareta. Pessoal, não sei se vocês estão vendo. Mas ela é capaz de arremessar flechas, ó. Acertei o porquinho. Vou acertar esse outro porquinho aqui, ó. Pum! Acertei. Acertei. Vocês estão vendo? Ela é muito louca. É uma picareta hacker mesmo. Ela faz tudo o que a gente quiser, cara. Ela pode quebrar blocos, ó. Tudo rápido. Muito, muito, muito rápido. Vocês estão vendo, né. Olha isso. Só que ela também tem uma dubrabilidade bem baixa. Esse é um ponto negativo, né. A gente fica tipo um hacker mesmo. Mano, um super hacker, na verdade. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. A gente testou várias e várias picaretas aqui no Minecraft. Uma mais supimpa e maluca que a outra. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o joinha aí embaixo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. E me seguir no Instagram. Arroba JPPlay no underline. Que tá aparecendo embaixo da webcam. Fiquem com Deus. E tchau!